Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai contar algo pra vocês do qual vocês não sabem, né? E a gente nunca contou porque a gente sempre achou que não era preciso e hoje a gente quer falar pra vocês pra dar assim um pouco... Entra a menina descabelada. Gente, pra dar assim um pouco assim... Falar, né? Um pouquinho da nossa vida, do que a gente já passou. E por que, gente, que a gente vai falar sobre isso? Porque no vídeo retrasado, né? Sobre... Eu falei pra vocês, né? Que a gente recebeu uma cesta básica. No momento que a gente tava precisando e que tudo isso era providência de Deus. E a nossa vida é baseada nisso. Né? Na confiança em Deus e que Deus supra as nossas necessidades. E, gente, muitas pessoas, sabe? Ficou rindo da gente por a gente falar sobre isso e dizendo que a gente é preguiçoso e a gente fala que depende de Deus pra ficar acomodado na preguiça. E a gente veio falar assim... E uma coisa, pessoal, a gente não tá pedindo nada. Não tá pedindo nada. Não tá falando isso aqui pra ser uma historinha comovente. Pra vocês se comover e falar... Nossa... Não, mas a gente vai falar um pouco de nós pra vocês conhecerem mais da gente, né? Porque, às vezes, você acha que as coisas acontecem por acaso, né? E não é só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas. E, às vezes, a gente não dá a honra a quem deve ser dada, não tem? E a gente quer falar um pouco disso pra vocês. Então, assim, gente, a gente vai contar pra vocês, né? Uma história do qual a gente passou na nossa vida muito difícil e que Deus supriu todas as nossas necessidades e ainda nos surpreendeu. Então, assim, quando a gente diz que a gente vive na dependência de Deus, é porque a gente sabe o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas e a gente quer aproveitar esse momento, né? Porque quando a gente fala sobre o que Deus faz nas nossas vidas e o que Deus já fez, muitas das vezes vai impactar pessoas. Assim, eu quero, assim, falar sobre isso, né? Mas o Kelvin... Mas que, de alguma forma, né? Vocês possam pegar alguma reflexão pra vida de vocês e se tiverem também passando por momentos difíceis que isso também venha trazer algum tipo de conforto no coração de vocês porque a gente sabe que não é só a gente que passa por dificuldades e acredito que muita gente tá passando por dificuldades. Então, a gente quer trazer um ânimo pra vocês e contar uma experiência do qual a gente passou. Bom, gente, a nossa história, ela começa assim que a gente foi pro Piauí. E a gente já saiu daqui de Goiânia porque a gente tava na pandemia, o Kelvin saiu do trabalho, não tinha trabalho e a gente foi pro Piauí. E lá o Kelvin tinha uma casa, né? Que era numa comunidade do interior do Piauí, numa cidade chamada Nazária. E a mãe do Kelvin também morava lá, então a gente foi morar lá. Eu nunca tinha ido morar lá, nunca tinha saído daqui de Goiânia. E a gente foi com a cara e com a coragem e com o Isaac. E chegando lá, a gente ficou morando com a Dona Maria. E tipo, gente, foi muito difícil. Primeiro porque eu não conhecia tão bem a Dona Maria. A gente tinha passado pouco tempo juntas. E lá a gente tinha que dividir a casa. E eu tava grávida. E eu tava grávida da Isabela, acho que 3, 4 meses eu tava grávida da Isabela. E assim, gente, no interior é muita coisa, né? Que você faz. E eu não acostumada com isso, então às vezes a gente se debatia e tudo. E o Kelvin falou, ó, vamos lá na minha casa pra você olhar. E aí se você quiser a gente pode morar lá na minha casa. E fui, né, gente, lá conhecer a casa, que era na comunidade, é um pouco mais afastada da Dona Maria. A gente foi lá. E quando eu vi a casa era de barro, né? Era de taipa. E... Não gostei, gente. Não gostei da casa. E a princípio, a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, o Kelvin me tirou lá de Goiânia pra vir morar numa casa de barro. Porque a casa era pequena, era do meu tamanho, a porta de entrada. E tipo, eu fiquei, não. Eu não vou morar numa casa dessa. O orgulho ultrapassou meu tamanho. Eu que eu tenho 1,53. E falei, por quê? Eu falei, não. Não quero morar aqui. E o cara falou assim, então, já que você não quer morar aqui, a gente pode vender e usar o dinheiro pra construir uma lá na minha mãe. Eu falei, pois, então tá bom. E a gente ficou lá na casa da Dona Maria. As coisas foram ficando mais difíceis ainda. As coisas foram só piorando. E aí eu falei, por quê? Eu falei, se eu quero ir morar lá naquela casa da comunidade. E o cara falou assim, não. Agora também a gente não vai mais, não. Te perguntei várias vezes se você queria e você disse que não queria. Agora a gente não vai. Vai esperar a gente ter o dinheiro pra construir a nossa casa. E a Dona Maria deu acesso, né, e toda a liberdade que a gente tinha pra poder tirar um pedaço de terreno que a gente quisesse pra construir a nossa casa. A gente escolheu. E assim a gente começou a limpar o terreno. A minha alegria era limpar o terreno e saber que um dia a nossa casa ia ser construída ali. Mas sem expectativa. Sem expectativa. Era mesmo assim, só na fé. Que a gente tava limpando o lote que a gente ia construir a nossa casa. E o Kev falou assim, toda sexta-feira a gente vai limpar o terreno. Mas eu queria ir todo dia. E aí o Kev falou assim, ó, o que que vamos fazer? Vamos ir desmanchando lá a outra casa que dá pra gente usar os pau, dá pra usar toda... É, casa de taipa, assim, pra quem já morou, né, ou quem mora até hoje, né. Sabe que quando você quer desfazer um e fazer outro, você dá pra reaproveitar as madeiras, as telhas, tudo, né. Você desmancha ela, leva pra outro lugar e faz de novo. E assim, né, o Kev falou, ó, a gente vai fazer isso, a gente vai desmanchar tudo, a gente traz pra cá e a gente constrói a nossa ali no nosso terreno. E eu falei, tudo bem, então. E aí, no dia do aniversário do Kev, a gente foi lá na casa e um irmão lá da igreja que a gente ia se oferecer o pai lá ajudar o Kev a tirar as telhas e tudo. E foi assim, gente, o começo de um sonho, né. Era derrubando a casa todinha pra poder levar tudo lá pra casa da Dona Maria pra gente poder construir. Bom, pessoal, então aí nós desmanchou a casa, né, eu mais um irmão. A gente desmanchou tudo, tudo mesmo, né. Tudo, aproveitamos telha, ripa, as madeiras, né, que falam forquilhas, madeira de canto. Só não deu pra levar os barros que tinha na parede, né. Deve que ficar lá no chão. Pois é. Aí nós tivemos uma dificuldade muito grande que foi pra transporte, transportar, né, as coisas de lá lá pra minha mãe, que era mais ou menos uns dois quilômetros e era pesada, é carnaúba, as madeiras muito pesadas, então não tinha como levar caminhando. Fora as telhas, né. Então, ao todo, a gente gastou três frentes. Um foi pra as madeiras e dois pra as telhas pra levar lá pra casa, né. E depois que a gente levou, que demorou um pouco, né, foi no dia do meu aniversário, acho que lá pra dezembro, que a gente conseguiu o frete e levar, mas não por quando a gente tinha, por pessoas mesmo, pra carregar um caminhão, um trem. Não, gente, e foi assim, uma coisa assim, tão difícil, sabe, parecia que as coisas tava amarrada. Era só pegar as coisas e levar pra lá, gente, assim, bem pertinho, sabe, não era muito longe. E o Kelvin atrás de... Aí falaram assim, ah, fulano faz frete. O Kelvin ia, tava com o caminhão estragado. Aí, ah, outro fulano faz frete. Tava viajando não sei pra onde. Ah, não sei quem tem carroça. Ah, o cavalo tá doente. Meu Deus, gente, parecia que as coisas tavam amarradas. Tipo, ninguém, não tinha ninguém pra buscar as coisas. Pois é, e no dia de domingo a gente conseguiu, o Sediama, né, o meu padrasto, conseguiu falar com o cara que tinha um... Pra toa, que tinha uma carretinha atrás, aí a gente conseguiu levar as madeiras. E com as madeiras a gente já conseguiu ir armando a casa, como que fala, né, que é colocar os paus certinho no lugar, é, colocar os paus, depois colocar os carbo, depois ir ripar, né, pra ir colocar as telhas. Porque cada dia você faz primeiro o telhado e depois as paredes, aí a gente conseguiu, ainda teve que comprar também algumas madeiras que estavam faltando, então também foi outra dificuldade, mas também deu certo. Aí, entretanto, a gente conseguiu fazer isso tudo, aí foi quando eu consegui um trabalho, né, que eu fui trabalhar no restaurante. E até aí, né, a gente ainda não tinha falado sobre trabalho, porque o Kelv, ele trabalhava com o marketing digital, né, a gente conseguia ter uma renda ali do marketing digital. E eu, como eu tava grávida, eu recebi o salário maternidade. Então, a gente recebia ali todo mês o salário maternidade. Só que aí, eu ia parar de receber o salário maternidade e as vendas do Kelv também não tava tão boa. E aí, começou, o Kelv começou a procurar um serviço pra ele. E aí, todo mundo falava pro Kelv trabalhar na cerâmica. A Dona Maria, o Senhor de Tialmo, tudo falava, ó, vai lá na cerâmica que você consegue um trabalho. E, gente, o Kelv não queria trabalhar na cerâmica, porque era um serviço difícil, gente. Tipo, eu não vou falar assim, escravo, porque tem muitas pessoas que dependem desse trabalho. Mas, gente, é um trabalho do qual eu acho que nem um ser humano podia passar por isso, não. Porque é um trabalho muito pesado, muito difícil e todo mundo queria que o Kelv fosse trabalhar lá e o Kelv não tava preparado pra isso. Kelv era um menino de cidade. Então, assim, o Kelv falou que tava procurando um trabalho, quem soubesse de um trabalho pra avisar ele. E uns irmãos lá da igreja que trabalhavam em um restaurante falou pro Kelv que tava tendo uma vaga lá no restaurante se ele queria ir trabalhar. E aí, o Kelv foi como um teste. Ia ser apenas um teste o primeiro dia e o Kelv foi. E, tipo, ele falou, ah, serviço é moleza. É só cortar a cebola, atender a mesa, servir todo mundo. Então, era tranquilo. Lavar a louça. O mais difícil era a viagem de ônibus, que era pra ir e pra voltar era quanto tempo? Uma hora e meia, aí, umas duas horas pra voltar. O mais difícil era só pra ir e voltar, mas o serviço era bem tranquilo. E o Kelv trabalhou 14 dias. Foi, né, amor? E, tipo, nesse tempo que o Kelv foi trabalhar, a nossa casa ficou lá do mesmo jeito. Só armada. Foi, armada. E aí, a gente tinha cobrido a metade. Foi. Aí, o pai terminou de cobrir sozinho, mas minha mãe, né, porque é fácil, né, é só entregar a telha e ele ia sentado lá em cima e colocando. E, entretanto, a gente ganhou um barro nesse tempo. Só que aí, o barro não conseguiu chegar lá em casa. Quem lembra, chegou lá na casa da associação. Ficou lá na frente da casa da associação. E todo dia eu passava e eu ia para o barro. Como que esse barro vai chegar lá em casa? Porque o caminhão atolou e foi aquela coisa, né? E eu trabalhando, eu consegui pagar duas diárias, R$80,00 pro pessoal, né? Porque lá a diária era R$40,00 no tempo, né? Bem barato mesmo. Paguei duas diárias pra um rapaz e ele levou o barro todinho. Também teve um domingo que eu carreguei também, mas um colega, né? Foi um dia, a gente carregou antes dele começar e depois eu paguei duas diárias pra ele levar o barro pra lá. Isso em 2020, né? Final de 2020, né? Ia para 2021. Então, foi aí, né? E quando eu vi, assim, tipo, chegou um dia que eles iam assinar minha carteira, né? Já era pra mim fazer o exame e tudo e eu cheguei, falei pra Beatriz, conversar com ele. Ah, pessoal, beleza, eu paguei R$40,00 pra ele e a diária lá no restaurante era R$30,00 o dia. Imagina só! E era um salário mínimo, seco, sem benefício nenhum, nada de plano de saúde, plano adotológico, assiduidade, só o salário seco na carteira, é isso? E é o normal lá do Piauí, não era só no restaurante, não, é o normal, é o padrão lá. E a diária não aumentou muito nos dias de hoje, não, é R$50,00. então era bem difícil, então eu tinha que tomar essa decisão, assinar minha carteira e trabalhar lá e pagar alguém pra fazer o restante da nossa casa ou ter que abrir mão do serviço e eu mesmo ser a pessoa pra fazer, né? E, tipo, eu cheguei lá em casa no sábado e conversei, né, com a dores mulher da minha vida, que ainda não tinha a terceira, falei com minha mãe, falei com a Beatriz, falei pras duas, o que que elas achavam, o que que elas me diziam e, pessoal, se, assim, né, eu vendo como que era, eu acho que se eu tivesse continuado lá não tinha feito nossa casa. Se tivesse feito, tinha demorado muito mais, né? E aí elas me apoiaram nessa decisão de sair de lá e ir fazer minha casa, né? E foi um tempo, assim, bem difícil, bem difícil mesmo. E eu saí, eu saí mesmo e fui fazer a casa e, como vocês sabem, né, quem viu os vídeos, nossa casa era de adobe, né, que é aquele tijolo de barro sem ser de forno e eu fiz, mas a Beatriz, grávida, praticamente todos, né, eu acho que eu paguei ainda uma diária pra me ajudar nos últimos, né? Nos últimos. Então, a gente fez todos os tijolos, praticamente, e aí começou a nossa saga, assim, da fé, né? A fé em ação. Acho que daí foi, assim, eu acho que o milagre maior que a gente teve na nossa vida. que tinha eu desempregado sem receber nada. A Beatriz, eu não sei se... Acho que tu tava recebendo o auxílio, né? Foi o tempo que cortou. Eu acho que eu tava recebendo, acho que eu ia receber ainda. E era quanto? Era 450, né? Pois é, então, tava nisso e a gente ir lá na casa da minha mãe no quarto de óspero, né? Então, eu, Beatriz e o Isaac sem trabalhar, Beatriz grávida, acho que já tava com o quê? Uns seis meses. E era isso, pessoal. E a gente, tipo, todo dia ia lá pra nossa casa. Aí sim, a gente ia todo dia fazer adobe e guardava lá embaixo da casa, né? Que a casa tava coberta. Então, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E nesse meio tempo, eu criei um Instagram, né? Que chamava assim, Homem do Campo, né? Talvez tenha gente ainda dessa época que assiste a gente. Se tiver, deixa aí, quem lembra, né? E lá eu compartilhava tudo que eu fazia, né? Porque quando eu cheguei lá, eu trabalhava todo dia nas coisas de lá, né? Tipo, alimentava os bichos, ajudava na horta. Aí nesse tempo, minha mãe também tava começando uma horta lá, né? Lá na frente. E ajudando nisso, porque é o que eu pude ajudar e também fazendo lá os adobe, né? E a gente começou todo dia a tirar ali foto, né? Que nem vídeo a gente fazia, né? Que vergonha de falar. E daí começou, né? A gente, nosso, voltar pra internet, né? Porque eu trabalhava com marketing digital, tipo, era vendas online, né? Então ali, comecei ali a criar conteúdo, né? Foi daí onde começou. E daí a Beatriz também tava sempre ali, então a gente compartilhava ali nossas fotos ali do nosso dia, né? Terminava ali de fazer uma carreira, no máximo, a gente fazia 120, né? Adobe. Porque só trabalhava de manhã, porque também não dava conta de trabalho de tarde, que era pesado. Então, tinha que amassar o barro nos pés mesmo, pra depois colocar na forma e ia e botava no carrinho. Aí a Beatriz pegava na pá o barro, ia colocando na forma. Foi luta, pessoal. E onde a gente viu o cuidado de Deus, né? Porque como eu já falei algumas vezes, né? A Beatriz tava grata e nós não tinha nada. Zero berço, zero roupinhas. Nós não tinha berço, nós não tinha fralda, nós não tinha nada, gente. Nada. Nós não tinha nada. E eu já tava com seis meses, já tava indo pro sete, depois vinha o oito e chegava o nove, já chegava pra nascer. Tipo, a gente não tinha nada. E foi uma época, assim, que a Dona Maria saiu perguntando pra todas as mulheres lá da igreja que tinham bebê ou que os bebês já estavam grandes, se tinha roupinha pra doar pra Isabela, né? E, tipo, algumas pessoas doou, mas, assim, muito pouco, sabe? E eu ficava preocupada. Meu Deus, essa menina vai nascer pelada, vai dormir junto com nós na cama. Só que, tipo, não tinha... não tinha tempo pra pensar nisso, né? Tinha que pensar trabalhando, pensar... E fora isso, ninguém foi me ajudar lá, né? Lá na minha casa. Eu acho que o mais difícil foi isso, gente. Porque, tipo, era só eu e o Kelvin, né? Tipo, quando começou, a Dona Maria começou muito empolgada, querendo ajudar, querendo ajudar, só que aí, no dia que ela botou pra ajudar mais o Kelvin, ela disse que não dava conta, não. Diz que não dava conta, que era muito pesado pra ela e não conseguia. Então, ela disse que só ia garantir o almoço todo dia no horário certo. Então, só ia eu e o Kelvin pra lá. Todo dia, todo dia, todo dia. Se for de manhã, ia de manhã. Se for de tarde, ia de tarde. Fazendo adobo, fazendo adobo. Era só o trabalho de ficar fazendo adobo o tempo todo, porque não tinha como fazer mais nada. E, tipo, a gente fazia o adobo pensando assim, é, mas depois de terminar os tijolos, tem que puxar energia. Como que vai comprar os fios de energia? Ah, e tem que comprar o vaso. E os canos. E os canos pra puxar água. E, tipo, vinha tudo isso, sabe? E a gente ficava lá falando sobre isso. Como que nós vamos fazer isso? E, não, calma aí. E, tipo, eu era cheio dos amigos na minha adolescência de lá, né? Porque eu passei lá, né? Os amigos tudo de lá. E nenhum, assim, tipo, contar no dedo alguns que veio e, tipo, foi isolado mesmo. Eu acho que no máximo um veio dois dias de todo o tempo. Um. Ah, foi. Então, um veio dois dias, no máximo. Isso aí foi o máximo e alguns vieram um dia, né? Então, assim, mas dá pra contar nos dedos. Talvez no dedo da mão. Eu acho que nem precisa usar os outros. É. As pessoas que vieram, né? E, assim, não que foi ruim, foi bom ajudar e tudo, mas, tipo, poderia até ajudar do mais, né? É porque, assim, gente, lá, como que funciona? Você, o Kelvin, vai fazer uma casa. Junta todos os amigos e vai lá ajudar o Kelvin a construir a casa dele. Tipo, aí eu vou construir a minha casa. Então, o Kelvin e os meus outros amigos vão lá me ajudar. É, é um material. É. E, tipo, a gente ficou achando que isso ia acontecer com a gente, né? Que, tipo, ia se juntar, muita gente ia ajudar. E, não, gente, o Kelvin ficava muito frustrado. E eu pedia. Minha mãe falava assim, Kelvin, às vezes, você tem que pedir. E eu pedi muitas ajudas. Pedia mesmo. Falava com as pessoas. E alguns ainda falavam assim, não, pode deixar, eu vou lá. É, é. Não, gente, a Dona Maria brigava tanto com o Kelvin e falava assim, Kelvin, você tem que abrir a boca e pedir o que você está precisando. É porque você não pede. O Kelvin falava assim, pô, eu vou pedir, a senhora vai ver o que vai acontecer. O Kelvin ia lá e pedia. ninguém aparecia. Ninguém. E aí, a gente continuava, continuava. E, tipo, uma coisa assim que eu sempre falava, por quê? Eu falava assim, Kelvin, Deus sabe de tudo. Se, tipo, não é pra vir ninguém, é porque não é pra vir ninguém. É, era o nosso aprendizado, né? Foi. É uma coisa nossa. A gente tinha que evoluir, né? Nesse momento lá da nossa vida, tipo, o Kelvin menino e a Beatriz menina tinha que sair e tinha que vir o Kelvin pai, marido, homem, caçador e a Beatriz e a Beatriz mulher, mãe, auxiliadora. Isso é a minha, meu suporte ali, né? E foi aí que a gente, tipo, criou um laço que, tipo, é difícil explicar. Às vezes, assim, as pessoas falam assim, ah, vamos viver de amor. Ó, pessoal, você nunca teve uma esposa que estava grávida de seis meses com um carrinho de barro ali botando pra você o barro ali na forma e você lá também não. De coca o dia todo ali. E o pior é porque a minha gravidez da Isabela foi uma gravidez de risco, né? E, tipo, mesmo assim eu fazia essas coisas porque não tinha ninguém pra fazer pelo Kelvin. Sabe? Tipo, às vezes o Kelvin falava assim, não, fica sentada que eu vou tentar fazendo aqui. E, tipo, ele não conseguia, não rendia o serviço. Então, eu tive que ajudar ele, não tinha outra pessoa pra ajudar. Eu vou tentar resgatar algumas fotos, alguns vídeos, alguma coisa e vou deixar passando enquanto a gente fala pra vocês verem como que foi isso aí. E, tipo, assim, sabe? O que eu sempre falava, né? Sempre... Ah, só antes disso eu sei o que ela vai dizer. Mas, tipo, a gente orava. A gente orava lá na nossa casa. Nunca foi sem fé. A gente nunca ia sem fé fazer as coisas. E, assim, ela vai falar agora eu acho que a maior chave que virou pra tudo pra gente entender como que funcionam as coisas de Deus, né? Porque, mesmo assim, a gente ainda não entende. Porque, assim, a gente ia pra igreja, né? a gente ia pra igreja e a gente orava. A gente orava só nós dois, né? E orava individual e a minha oração sempre era pela nossa casa e por tudo que a gente tava fazendo e também a do Kelvin. E, tipo, parecia que nada acontecia, mas a gente continuava todos os dias. E aí eu falava o que eu falava assim nossa, mas na casa de fulano foi tanta e tanta gente. Ah, mas na casa de fulano eu também fui ajudar a construir. Na casa de fulano eu também ajudei. E ninguém vem aqui na nossa casa ajudar, ninguém vem um dia aqui e dá um serviço. E eu falava por quê? Eu falava assim Kelvin, se Deus quiser ele pode mandar mil pessoas. Aqui agora, do nada, pode aparecer mil pessoas aqui e começar a te ajudar em nossa casa a ficar pronta e amanhã a gente se mudar. Mas se Deus não quiser não vai vir ninguém. Não vai vir. Então só vai acontecer se Deus quiser, se ele não quiser não vai. Enquanto isso vamos fazendo, vamos fazendo o nosso. E, tipo, continuamos, gente. Então todos os dias era eu e o Kevin ali todo dia. Gente, eu só parei de ir no dia que eu cheguei do hospital com a Isabela no braço. Eu passei, eu acho que três a quatro dias sem ir lá. Mas no dia de ganhar a Isabela eu tava lá na obra vendo o que eu vim fazer os buracos pra fazer a área da frente. E se vocês lembram aqui, né, eu falei há pouco que a gente tinha um Instagram, né? A gente tinha um Instagram que compartilhava o nosso dia, né? E através desse Instagram um dia a gente já tinha feito muitos, muitos adobos e tinha colocado lá embaixo. Eu vou tentar resgatar esse vídeo. E, tipo, eu fiz um vídeo falando, assim, muito chateado de manhã, assim, triste, assim. Porque tinha chovido. Se você ver minha voz, tipo, tava acabado. Eu fiquei acabado. Porque choveu à noite, né? Hoje o dia não foi muito bom, né? Choveu. molhou nossos adobos e estragou um pouco dos que estavam no chão ali e molhou bastante acolá. E as paredes até que ficou resistentes, mas molhou bastante. Tem que rebocar elas, senão não... A próxima chuva derruba. E só não derrubou embaixo por causa do tijolo. E hoje é um dia muito triste aqui pra nossa obra. A água entrou bastante. E como nossa casa, tipo, é uma descida, escorria a água. Quem acompanha sabe, né? Por que que tinha aquela moreta bem na frente da porta, né? Então é só dar uma olhadinha nos vídeos, em algum tour lá pela casa que a Beatriz mostra a casa toda. Vai ver. E a água invadiu e, tipo, é uma pilha de adobos assim, né? E, tipo, com os adobos de baixo e, tipo, nossa, foi um dia assim tão triste assim, tão triste mesmo que eu pensei em desistir daquilo. Já tinha feito até, assim, a primeira paredinha pela metade, sabe? Tava começando. Tava começando e fez até a metade a paredinha e, por dentro, gente, tinha tanto adobo, tanto adobo que a gente parou de fazer adobo porque já não tinha mais espaço pra colocar embaixo. Então, se chovesse, ia pegar a chuva. Então, a gente parou de fazer adobo porque não tinha mais espaço pra guardar e a gente ia começar a colocar na parede. E, gente, esse dia foi uma chuva tão forte, mas tão forte. E, no outro dia, cedo, que eu ia acordar cedo e foi lá ver, né, o que tinha acontecido por conta da chuva. E, gente, foi tanto estrago, sabe? Molhou o saco de cimento que tava lá embaixo, molhou a parede que fez. Então, assim, escorreu o barro, assim, todinho pela parede. E, tipo, foi muito estrago. Muito estrago mesmo. E, realmente, gente, eu achei que o Kelby ia desistir porque, tipo, ele falou que, tipo, gente, acabou pro Kelby, sabe? Tipo, a gente passou mais de semanas. Não sei se chegou a um mês. A gente só fazendo adobo. E a primeira chuva que veio, tipo, acabou ali com muitos. Muitos, muitos. E nem por isso a gente desistiu. E Deus foi lá e nos honrou. E, através desse Instagram, uma pessoa lá dos Estados Unidos. Fala alto, amor. Fala alto. Uma pessoa lá dos Estados Unidos, tipo, que acompanhava de longe, né? Tipo, ela não falava, não conversava, não perguntava, mas acompanhava, né? Aí viu esse vídeo, aí perguntou pra mim quanto que é um milheiro de tijolo aí onde você mora? E, tipo, eu fiquei assim que eu nunca, nunca, eu nunca tinha recebido uma pergunta dessa, tipo, ninguém nunca tinha perguntado nada disso pra mim, né? Quanto que custa? Aí eu pensei assim, será que ele quer construir? Aí eu falei, sei lá, uns... acho que é mais de 500. Eu respondi assim, né? Eu não entendia, né? Aí ele falou assim... Aí, tipo, ele respondeu e eu nem vi, eu acho que eu passei uns dois dias sem ver porque eu tava com outras coisas na cabeça aí ele mandou outra mensagem. Qual o valor que eu quero te ajudar? Eu quero comprar um milho de tijolo pra você, né? E, tipo, pessoal, assim, né? É, pra aquilo ali foi muito gratificante pra gente, né? Que tudo vai se encaixar pra vocês entenderem, né? Não, e a gente achava assim que, sei lá, tipo, que tava falando que ia ajudar mas que não ia ajudar e, tipo, eu falava assim, não vamos ficar muito animado não porque vai que só quer enganar nós e nós fica aqui achando que vamos ganhar alguma coisa e não ganha nada. Aí ele falou assim, não, espera uns dias que eu vou juntar umas pessoas aqui pra poder mandar uma ajuda pra você, né? E, tipo, pessoal, é difícil falar, mas, é, tipo, o inexplicável aconteceu. Se vocês pensassem que começou com tudo uma decisão lá atrás de sair do serviço, uma outra decisão de começar o Instagram postando foto, umas coisas assim, tipo, que a gente fazia ali do nosso dia de começar um serviço fazer adobo é muito diferente fazer uma casa de Itália, porque a casa de Itália, você bota ali e faz, é muito mais rápido, né? A gente quer uma casa bonita, mesmo que fosse simples, a gente quer um toque nosso, né? E depois vem, assim, tipo, uma chuva, uma tempestade, destrói ali praticamente seu sonho. E depois vem a alegria. E, tipo, e vem as palavras da Beatriz. Se Deus quiser, ele manda quem ele quiser aqui, manda mil pessoas. então, a gente contou essa história desde lá do começo pra fazer sentido pra vocês. E vem essa pessoa nos ajudar. E a gente tava grávidos, já tava indo por sete meses por aí. A Isabela não tinha roupa, não tinha beijo, a gente não tinha casa, não tinha trabalho. Então, se você imaginar, era loucura. E tava no tempo da pandemia, pessoal, não tava, ainda tava 2020 e indo pra 2021. E aí foi a nossa, assim, tipo, maior prova de fé, né? Que é uma coisa que a gente nunca pôde se esquecer na nossa vida, né? Que Deus faz as coisas do jeito dele, que não é do nosso jeito. Não adiantaria eu trabalhar a vida toda num restaurante que não. Poderia trabalhar, poderia, mas ia ser do meu jeito, do jeito que o Kelvin ia fazer o quê? Trabalhar pra ganhar dinheiro, pra poder investir na casa. Mas Deus não, Deus falou assim, ah, meus filhos, eu acho que tá na hora de vocês ter a casa de vocês. E aí, ele demorou um dia pra responder, né? Ele falou que ia conversar com as pessoas e tudo, eu acho que isso demorou ali uma semana, duas, e tipo, a gente ficou assim, meio sem entender nada. Aí ele disse que era do Piauí também, e que conhecia um pastor, e esse pastor ia lá na nossa casa, ver nós e lavar as nossas coisas pra gente, né? E, pessoal, e esse pastor ainda faz parte mais ainda da nossa história, né? Não acabou aí, né? Mas Deus faz assim, né? A gente fala assim que Deus escreve certo por linha certa, né? Ele vai escrever na nossa história, mas a nossa história já tava escrita, né? Isso é o que a gente diz, mas já tava tudo feito, mas a gente não entende. E aí, pessoal, esse pastor foi lá depois de um tempo, foi lá num sábado à tarde. Foi. É, a gente tava continuando a nossa obra do jeito que a gente podia, né? Do jeito que dava, entrava um pouquinho de dinheiro, a gente investia lá em cimento, e tava construindo, e ele foi lá. Ele foi lá com a esposa dele, e com o carro lotado de coisa. Nesse carro tinha um berço, tinha roupinhas pra Isabela, tinha um ventilador. Tinha roupa pro Isaac. Roupa pro Isaac. E, tipo, foi ali que... Gente, tipo, quando eles chegaram, né? E aí, ele chamou o Kelvin, né? Falou assim, ah, você tem que vir aqui me ajudar pra tirar aqui as coisas do porta-mala. E aí, o Kelvin foi lá, e aí ele... A primeira coisa que ele tirou foi o berço. Dentro de uma caixa, gente. Um berço novinho, desmontado dentro da caixa. E, tipo, todas as vezes que a gente ia em Terezinha, a gente olhava, passava nas lojinhas de bebê, e olhava o preço dos berços, e a gente falava, meu Deus, a gente não vai ter condição de comprar um berço pra Isabela. E, tipo, a gente... Gente, eu fiquei assim, berço, sabe? Eu falei, não é possível que é um berço. E... Foi ele que deu o colchão, né? Também? Foi tudo. Foi tudo. Gente, o berço, o colchão, novinho no plástico, o kit de berço, fronhas pra botar no berço, roupinhas, roupa pro Isaac, sapato pro Isaac. Ainda vê aquele bimbelozinho com o homem do campo e o nome da Isabela. a gente tem até hoje ali, depois eu vou pegar pra vocês verem. E... Com o ventilador e, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, amor? Pessoal, assim, mais uma vez, a gente nunca pediu nada, nunca. Nunca, gente, a gente só mostrou a nossa realidade, a nossa vida ali, né? A gente só sabia, tipo, a gente mostrava o que a gente fazia. Ah, gente, estamos indo pra casa fazer adobo, hoje tá sem a construção, sabe? E não tinha vídeo no YouTube, não tinha nada. Era só o Instagram. E, tipo, a gente ficou assim, sabe? E eles pediram pra conhecer a nossa casa e a gente foi lá, mostrou pra eles a nossa casa e eles ficaram, assim, impressionados, sabe? Com tudo aquilo que a gente tava fazendo e só nós dois e a gente sentou ali, né? Na frente de casa e eles falaram, né? Levaram uma palavra, assim, de Deus pra gente e oraram junto com a gente e sabe assim, né? Aqueles filmes religiosos que a gente assiste que no final do filme é pra dizer que Deus existe? Tipo, foi bem isso, gente, sabe? E eu falei pra ele, né? Eu falei pra ele, assim, que, tipo, tudo aquilo era resposta de oração, sabe? Porque eu vou contar uma pequena historinha aqui pra vocês que como a gente não tinha condição de ter um berço, né? A minha mãe mandou 150 reais e ela disse que ia mandar de duas vezes pra ver se conseguia comprar um berço, né? Que fosse usado. E aí, minha mãe mandou, só que eu já tava com oito meses por aí já e a gente, muita gente falou assim, Beatriz, compra uma rede berço que é mais barato e o restante do dinheiro você usa pra comprar umas fraldas, alguma coisa. E a gente comprou uma rede berço pra Isabela. E, gente, uma coisa assim, muito simples, sabe? É uma rede mesmo, assim, com um negocinho assim, né? E, tipo, quando eu comprei, tipo, eu não fiquei feliz por ter comprado. Que eu fiquei assim, nossa, a minha filha não pode ter um berço, né? Ela não pode. E, tipo, a gente passando por tanta coisa e eu não fiquei feliz com isso. Só que eu fiquei com isso só pra mim. E eu pensei, eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha vida que a minha filha não pode ter um berço, ela não é digna de ter um berço, né? Porque aqui em Goiânia você às vezes acha um berço, nós já achamos vários berços. Gente, a gente já achou camas inteiras. O povo bota na rua o berço desmontado bem ali do lado, o colchão ali fora. E, tipo, lá o pessoal cobrava 300, 400 reais num berço usado. Um berço novo era 600, 700 reais. E, tipo, meu Deus, por que a gente tá passando por tudo isso? só que, tipo, eu fiquei com isso pra mim e tudo bem, né? Tudo bem se ela precisasse dormir nessa rede berço. E a gente comprou a rede berço e o restante a gente comprou uma roupinha, comprou uma mamadeira, um pentinho pro cabelo, essas coisinhas que ela não tinha. E, quando eles chegaram, eu falei, eu não acredito que é um berço novo, né? Tipo... E a pessoa que mandou ela não disse nada no dia. E havia uma ajuda, falou isso, uma ajuda. E nós ficava se perguntando, será que é um dinheiro? O que que vai ser? Será que é uma carrada de tijolo? Tipo, a gente ficava ali especulando na nossa mente. O que que ia ser? O que que ia chegar nas pessoas que a gente não conhecia, né? E ficava assim, meu Deus, e como que é? E como que vai ser? Mas... E quando chegou, a gente ficou surpreendido porque era, assim, pra Isabela era tudo que a gente não tinha. Era um berço novo, um colchão novo, era um kit berço, era fronha, né? Pro berço, era pão pro berço, um ventilador, roupa pro Isaac, chinela pro Isaac. E nesse meio tempo também a mãe da Beatriz conseguiu fazer aqui duas malas de roupa, mandar pra Isabela, da irmã da Beatriz pequena, juntar aqui com as pessoas. Então, tudo se ajeitou, nesse momento. Assim, nos últimos tempos, né? 45 do segundo tempo. Tudo foi se ajeitando, gente. Gente, a minha mãe mandou sacolas e sacolas de roupa pela tia do Kelvin que vinha aqui em Goiânia e ia pro Piauí. E aí, ela levava as coisas, a gente buscava e foi ajeitando ali, sabe? E aí, amor vai continuar. E daí, né, pessoal, daí, aí a gente teve esse tempo lá com eles e tudo. e no final, assim, que eles já estavam indo embora, né, a gente já super feliz. Aí, o pastor falou, não, eles também mandaram um dinheiro pra vocês e a gente ficou assim e tipo, pessoal, assim, um dinheiro que deu pra gente comprar tudo que precisava pra terminar nossa casa. pra terminar nossa casa e ficar amorável, né? Porque quando eles foram não tinha as paredes, não tinha piso, não tinha banheiro, tinha só um sonho. É. Sonho de ter um banheiro e a gente, tipo, a gente falava, a gente quer um banheiro de tijolo pra ele não desmanchar com a água. Então, a gente ganhou o dia pra fazer um banheiro de tijolo, pra fazer o nosso piso, pra comprar o vaso, pra comprar a chuveira, pra comprar a encanação, pra comprar os fios, energia, e foi mais de 100 metros de fio, foi muito dinheiro, foi mais de 600 reais de fio. Eu não vou falar o valor porque, tipo, não interessa, né? Mas foi um valor bem alto, bem alto, que, tipo, tem que trabalhar muito pra ganhar. E a gente, tipo, conseguiu tudo, tudo que precisava pra vir uma casa morável. E com isso, eu consegui terminar a casa, depois disso, né? Então, a Isabela nasceu, no dia que a gente tava lá fazendo a... cavando pra fazer uma muretinha pra não entrar mais água. A Isabela já tinha... Aí nasceu, aí eu passei um dia sem trabalhar, uma semana. Aí depois eu continuei, fizemos o piso, coloquei, fizemos a instalação toda, fiz a instalação da água, coloquei o banheiro pra funcionar. E a gente mudou. E a gente mudou. Não tinha as portas, nem janela, e nem a cozinha que vocês conheciam, não tinha. Mas com o dia que a gente tinha, depois eu terminei de fazer a cozinha, comprei a pia, e a gente terminou, fez, fez o piso, e foi colocando. O último que foi foi colocar as portas, que eu fiquei enrolando. Mas porque a gente já tinha a porta da outra casa que a gente trouxe. E com isso, a Isabela nasceu 15 de março. dia 1º de maio. 1º de maio a gente mudou pra nossa casa. E aí finalizou esse capítulo da nossa vida que, tipo, eu falava pra Beatriz, essa aqui parece as histórias de pastor. O pastor conta as histórias, né, às vezes você fica pensando, meu Deus, isso aqui é verdade. só acontece com ele. Só acontece com ele. Já ouvi muita história de pastor de ganhar as coisas do nada que tá precisando e falar com Deus e a pessoa tá do jeito que ele pediu. E aconteceu com a gente. E, tipo, quando a gente para pra pensar o que aconteceu no passado e o que aconteceu aqui esses dias, a gente vê, assim, que o Deus é o mesmo. Não adianta. Na situação. E o que que fica de exemplo? Fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não tô falando pra você ficar parado e esperar as corra cair do céu. Mas você tem que continuar trabalhando no que Deus colocou na sua vida. Não no que você quer fazer porque você acha que tá certo. Porque toda vez que você vai pelos seus caminhos, não é só eu, não é só a Beatriz. A maioria do povo de Deus que acredita em Deus, toda vez que vai pelo seu caminho, sempre dá errado. Não tem que ter alguma coisa que dá errado. então se você tá aí nesse momento na sua vida e nós aqui no nosso, sempre a pergunta que fica o que que Deus quer nos ensinar? O que que Deus vai nos dar não? O que que ele quer ensinar pra gente nesse momento? É confiança? É ter esperança? É acreditar mesmo que ele vai suprir? Então você tem que sempre aprender alguma coisa. E hoje, até hoje, a gente aprende e a gente aprende uma coisa nova. A gente aprende que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Né? E bom, gente, eu fico assim muito emocionada, sabe? Porque é tipo, quem passou por isso foi a gente, sabe? E tipo, a gente sabe o quanto foi difícil. contando assim pra vocês, parece uma história muito bonita, uma história assim de superação, né? E assim, que Deus fez e tudo, mas foi difícil, gente. Foi dias difíceis, foi dias de angústia, foi dias assim que, sei lá, só dava vontade de desistir de tudo, sabe? Largar aquilo dali. Só que, não, não foi assim que a gente fez. Em vez da gente só reclamar, 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 a gente todo dia ia lá trabalhar e assim, no final, Deus honrou a gente, sabe? E o mais incrível, gente, do que aconteceu, né? Que tipo, Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Anos depois, né? Que a gente construiu a nossa casa e a gente já tava vivendo na nossa casa bem, eu tive os meus problemas, né? Com a ansiedade e foi onde eu tive as minhas crises, e eu não sabia o que eu tinha e a gente descobriu que o pastor que foi lá na nossa casa quando a gente tava construindo, ele era psicólogo e aí, tipo, a gente desesperado, que é o desesperado, sem saber o que fazer, mandou mensagem pra ele perguntando, né? Eu não sei o que que eu perguntou, mas eu sei que eu mando mensagem pra ele e ele é o meu psicólogo hoje e, tipo, ele ajudou muito a gente nesse tempo da questão da minha saúde mental, sabe? Foi ele que, assim, deu a direção do que a gente precisava fazer e fez um preço muito justo, sabe? Pra gente poder pagar pra mim fazer as terapias e até hoje ele se encontra na minha vida. E eu acho que o preço justo não, ele fez um preço muito abaixo abaixo do que valeria do que vale, né? Não valeria do que vale realmente porque é um preço que a gente não tinha condição de pagar na época sim e nem hoje ainda hoje não não, porque ele é muito bom no que faz e a gente só tem a agradecer a Deus por colocar as pessoas certas no momento certo e se você escutou a história desde o início tudo vai fazendo sentido mas só faz sentido depois que passa tudo quem tá vivendo quem tá no processo não entende o que que tá acontecendo quando eu ficava lá frustrado lá fazendo as coisas e conversando com a Beatriz talvez até reclamando da vida ela vinha com as palavras que me confortava que é o que se Deus quiser ele vai fazer e assim eu me preocupava muito, sabe? com o Kelvin e tipo eu tinha eu tinha que ficar bem por ele sabe? e eu lembro um dia assim que eu fiquei muito preocupada com ele foi um dia que ele tava saindo né? pra fazer alguma coisa no mato e ele tava amolando o facão e ele falou assim pra mim nossa é tanta preocupação na minha cabeça que tem hora que dá vontade de me matar e eu vi que ele não tava bem sabe? porque gente era muita pressão sobre a nossa cabeça era muita coisa sobre a gente e muita coisa dependia da gente e tipo eu tinha que ficar bem por ele né? então quando ele vinha falar alguma coisa pra mim eu dava ali outra palavra positiva pra ele eu falava não a gente vai conseguir não daqui uns dias nós vamos tá na nossa casa vamos tá fazendo isso vamos tá fazendo aquilo e tipo é muito fácil hoje em dia as pessoas olhar pra gente e dizer que é um casal bonito é ah que Deus abençoe a união de vocês ah vocês dois formam um casal muito bonito mas gente a nossa história de superação é muito grande e assim o mais importante é porque a gente passou por tudo isso junto sabe? e passamos pelos momentos mais difíceis juntos e os melhores também juntos então assim é muito mais do que só amor gente porque amor não enche barriga é verdade essa frase é verdadeira mas se você não tiver uma companheira um companheiro do seu lado não adianta você pode ter o mundo nas mãos você pode ter o dinheiro você pode ter as melhores e não vai adiantar vai terminar que não valeu nada você viveu uma vida pra nada pra nada e é isso pessoal espero assim que tipo vocês conheçam mais a gente e se você também tiver passando já tiver passado a mensagem é continuar acreditando que dias melhores vão vir que Deus vai abençoar que Deus vai suprir a necessidade né e se for da vontade de Deus você tá aqui ou ali fazendo isso ou aquilo ele vai abrir as portas pode ter certeza que do jeito dele vai acontecer eu acho que assim né uma coisa assim que eu sempre sempre falo porque eu acho desde o começo até hoje é assim sempre ser grato sabe a gente sempre ser grato a Deus por tudo que a gente tem sabe e tipo murmurar menos e sempre agradecer a Deus por tudo pela oportunidade que a gente tem por tudo que a gente tem e se a gente tá passando por dificuldade agora amanhã vai ser melhor e tipo pensar nisso gente sabe porque não que a gente tem que fazer algo em troca pra Deus ah eu vou ser desse jeito eu vou agradecer porque Deus vai me abençoar não gente mas se ele quiser ele abençoa se ele não quiser ele não abençoa e a gente não pode obrigar ele mas Deus conhece os nossos corações ele sabe o desejo do nosso coração então assim sabe de tudo isso sabe quando a gente passa por alguma situação aqui no youtube tipo de falar que o Kelvin não trabalha que o Kelvin não trabalha porque ele tá cuidando de mim tá cuidando das crianças tá cuidando da casa tipo pra vocês não faz sentido pra vocês não tem sentido algum um homem desse tamanho tá dentro de casa verde de preguiça mas pra Deus Deus ele sabe o propósito disso porque o Kelvin pode estar ganhando muito dinheiro lá fora mas se ele perder a família dele toda ele vai se arrepender e faz igual aquele rapaz né que perdeu toda a família ele dizer pra que que eu vou trabalhar agora qual é o sentido da minha vida né então as pessoas são mais importantes vidas são mais importantes e a gente tem que cuidar da nossa então a gente tenta mostrar essa união né mim e do Kelvin como marido e mulher os nossos filhos a gente tenta sempre mostrar que a gente tá aqui um pelo outro e que nada nesse mundo nada nesse mundo vai fazer o Kelvin mudar ou a Beatriz mudar se a gente tiver muito dinheiro nós vamos pra Disney pois é isso pessoal um grande abraço não esquece de deixar aquele likezão pra ajudar não se esqueçam gente de deixar o seu like vocês escutaram essa história até agora deixe seu like aqui e comenta aqui se você já viveu uma coisa assim se tipo faz sentido pra vocês já viveram o extraordinário de Deus e até o próximo vídeo tchau